Fala aí galerinha do canal Jefão TV, antes de começar o vídeo peço a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, isso ajuda bastante o crescimento do canal, agora sem enrolação vamos para o vídeo, veja a tabela de jogos do Flamengo na Libertadores 2022, veja contra quem o Flamengo vai jogar na fase de grupos. Na primeira rodada o Flamengo vai enfrentar o Esporte em Cristal do Peru, jogo será terça-feira dia 5 de abril de 2022, Estádio Nacional de Lima, horário do jogo às 9h30 da noite, horário de Brasília. Na segunda rodada o Flamengo vai enfrentar o Tadieres da Argentina, jogo será terça-feira dia 12 de abril de 2022, jogo será no Maracanã, horário do jogo será 21h30, horário de Brasília. Na terceira rodada o Flamengo vai enfrentar a Universidade Católica do Chile, jogo será quinta-feira dia 28 de abril de 2022, estádio do jogo São Carlos de Apoquindo, horário da partida 19h, horário de Brasília. Na quarta rodada o Flamengo vai enfrentar o Tadieres da Argentina, jogo será quarta-feira dia 4 de maio de 2022, estádio da partida Mário Alberto Campes, horário do jogo 19h, horário de Brasília. Na quinta rodada o Flamengo vai enfrentar a Universidade Católica do Chile, jogo será terça-feira dia 17 de maio de 2022, jogo será no Maracanã, horário da partida 21h30, horário de Brasília. E para fechar a fase de grupo, na sexta rodada o Flamengo vai enfrentar o Esporte em Cristal do Peru, jogo será terça-feira dia 24 de maio de 2022, o jogo vai acontecer no Maracanã, horário da partida 21h30, horário de Brasília. Fala aí galerinha, gostaram do vídeo? Deixem nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, o seu like ajuda bastante o crescimento do canal. Até o próximo vídeo, tchau, obrigado! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!